Hoje estou trazendo o Vinsmoke para o canal pela primeira vez, Hashira do Vento, Sanemi Shinazugawa, um pedido por um inscrito aqui. E assim, para quem não está familiarizado com o personagem, nós sabemos que no universo Demon Slayer, à noite saem os demônios, os Onis, eles castam os humanos para se alimentar, ficar mais forte e é uma hierarquia de poder. Mas beleza, em relação ao Sanemi, eu vou contar brevemente a história do passado dele, provavelmente na música esteja, mas qualquer coisa que estiver faltando eu posso contar no pós-som. Mas assim, o Sanemi tinha diversos irmãos, morava junto com sua mãe e seu pai, e assim, o pai dele era um merda, era um apostador, se eu não me engano. Em determinado ponto da vida, vieram cobrar e acabaram assassinando o pai dele. Só que ele não sentiu remorso, não se sentiu mal, porque afinal ele batia na mãe dele. Então, quando o pai dele morreu, foi até melhor para a vida do Sanemi. Mas em determinado dia, quando o Sanemi estava cuidando dos seus irmãos, a sua mãe havia saído de noite, mas quando voltou, ela começou a atacar seus irmãos e a matar um por um. E quando o Sanemi se deparou e viu que era a mãe dele, ele tentou segurá-la, mas viu que não era possível, porque ela queria matá-la. Ela já tinha assassinado outros irmãos e ela ia seguir matando ele, tanto o Genia, que ainda estava vivo. Então, foi a primeira morte que o Sanemi teve que causar em alguém, que foi a da sua mãe. Ele empurrou para fora da sua casa, ele assassinou ela na rua e o Genia, olhando isso de longe, começou a tratar o Sanemi como um monstro por ter matado a sua mãe. E assim, não sei ao certo como foi o destino do Genia, mas o Sanemi, ele saiu por aí caçando Onis. Ele não tinha uma nixirin, não tinha nenhuma arma que tinha a pedra da luz solar lá, porém ele causava armadilhas atraindo os Onis para que eles caíssem nelas e fossem mortos pelo sol. Até que em determinado momento, ele foi encontrado por um hacheiro do vento, que ensinou ele a manusear a espada, a manusear a respiração do vento. E em determinado ponto, quando o Sanemi já havia se tornado um caçador de Onis, eles foram em grupo lutar contra o Lu Inferior 1, onde o parceiro do Sanemi acabou perdendo sua vida e assim, logo em seguida, o Sanemi ocupou o cargo de hacheira do vento. Cara, muito, assim, ele teve um passadinho bem bolado, mano, bem embaçado. Agora, em relação ao Genia, eu não sei se ele ficou a cuidado de alguém ou se ele seguiu o Sanemi junto, eu acredito que não. Mas, vamos descobrir, quem sabe, conte aí na música, tá? Começando em 3, 2, 1 e foi. Instrumental e letra pelo Vim Smoke. A cheira do vento, meu nome é Sanemi, minha missão é Oni matar, eu não entendo como você se sente, sendo o demônio de frente é um pilar. Minha cicatriz se marca quando eu treino, sem deixar falhas, eu não posso errar. De a primeira forma, redemo em onde poeira acorda de te decapitar. Vamos, Sony, quero ver o que vai fazer, do cheiro do meu sangue, será que pode se conter? Não aceito que o caçador proteja a vida de um demônio. Não vale ataque pra que eu possa cortar o seu pescoço. Um passado marcado assim como as minhas cicatrizes. Uma infância acabada que destruiu minha família. Pra proteger meu irmão, eu tive que fazer o impossível. Eu queria que ele viesse a perder sua vida. Na nossa casa invadida, o monstro nos atacou. Caçando ele, eu vejo no que minha mãe se tornou. Atou os próprios filhos e já não tem mais consciência. Mas tudo acaba agora, pois eu irei salvar o Kenyar. Com uma faca em minha mão, matei quem me deu a luz. Me sinto pior que lixo, será que do certo me opus? Pude defender meu irmão, pra que continuasse vivo. E ele olhou pra mim e me chamou de assassino. Se prepara, aproveita, volta que vai te atingir. Vem me para, com minha gata, não eu mato qualquer orneio. Sem que raro, te atordoando, não verão amanhã. Chinou, cata, Jojo, sai girando. Vem um monte de lacera, arranca sua cabeça. Sua morte aqui é certa, hoje Oni são minha presa. Memonias desagradáveis pra todos trarem o fim. Chinazukawa. Chinazukawa, assada em mim. Não é chica de falação, pra mim você é o estorno. Não usa respiração, na batalha é o peso morto. Espera aí, o que é que você acabou de dizer? Você está com medo o quê? Que idiota, vou te ensinar a não fazer isso. Pra mim você não gosta, eu nem ligo pro seu motivo. E se tiver alta, certo de fazer isso na minha cara. Eu mesmo me certifico de acabar com sua raça. Caralho. Caralho. Agora não me escapam, eu irei até vocês Por tudo que se fizeram, nunca vou os perdoar E eu juro que irei fazer o Musa morrer Rua Superior 1, se tá presa em ti O furacão vai devastá-lo, hoje você morre aqui Pelo que pensa, meu irmão, minha raiva vai conhecer Ni no kata, sou Soshinato Kaze Mesmo que meus órgãos se rompam, eu não paro de lutar Esperta a marca em meu rosto, veja minha força aumentar Diante o vento mais forte, você não irá escapar Pois eu serei o furacão que vai te decapitar Você me para, pro venta, voltei a te atirar Bebê, me para, come a katana, eu mato qualquer onir Segue raro, se atordoando, não verão amanhã Si no kata, xoxo sai girando Vento forte de lacera, arranca sua cabeça Sua morte aqui é certa, hoje Oni só me apresa Memones desagradáveis pra todos trarem o fim Di Nazugawa, Di Nazugawa Sanemi Mano, me atraiu bastante a vibe que o Bsmoke trouxe nessa música E ainda assim me restou a dúvida sobre como é que ficou o Genia Até o Sanemi se tornou um Hashira Mas assim, uma coisa muito interessante que não é abordada na primeira temporada E quando o Sanemi esfaqueia a Nezuko lá Pô, cuzão do caralho, que tá fazendo isso com a Nezuko, o quê? E aí do nada, quando ela não ataca ele sentindo sangue Todo mundo muda o comportamento e acredita Ninguém questiona sobre, tá, não atacou agora, mas e outra pessoa Que é muito foda Existe o sangue marete, que equivale a uma grande porcentagem de seres humanos Onde alimenta muito mais, sabe? É um sangue raro Mas o sangue do Sanemi tá entre o raro do raro, tá ligado? É muito mais potente Então, tipo, todos lá, os caçadores tinham consciência disso A gente como telespectador não sabia ainda no momento, né? Depois que tu fica saindo, fica Pô, caralho, a Nezuko se controlou Não atacou o Sanemi O Koko Shibo, ele ficou desnorteado Quando, pô, assim Deslacerou a barriga do Sanemi Tava com os órgãos quase saindo lá Ele ficou meio Afetado pelo cheiro do sangue Mas a Nezuko conseguiu se controlar O que é um feito e tanto, mano Por isso que Isso daí explica muito mais Do porquê não Todos os Hashiras, o mestre E o próprio Sanemi Ter se controlado e parado Eu acho muito bravo isso E, cara Assim, é spoiler que eu vou falar Pra quem não ouviu o final do anime Recomendo o Paulo parar por aqui Mas Assim Só Sanemi E o Tomioka E o Uzui Que Acabam sobrevendo O Uzui fica lá Na mansão O Uyashiki Cuidando dos filhos Do Kagaia Que acabou falecendo, né Vindo com a sua esposa E duas filhas Aí o Uzui Ficou lá Com o pai do Rengoku Aí eles ficaram Protegendo os unidos Eu me questiono muito ainda Se vai ter alguma cena Porque eles costumam Adaptar um pouquinho a mais, né A gente sabe Que a luta do Rengoku Contra o Akasa Eles adaptaram um pouco mais Pra estender a batalha Porque no mangá Foi muito rápido aquilo O Rengoku foi solado muito rápido Pelo acaso No mangá Então eu me pergunto Se no anime Quando adaptarem Vão colocar Demônios atacando A mansão O Uyashiki E o pai do Rengoku E o Uzui lutando Mano, aquilo ali Seria espetacular, cara Na moral Seria fabuloso Se colocarem isso E fora isso No outro lado da batalha Só o Tomioka E o Sanemi Que sobreviveram E tem uma conversa Do Sanemi Com o Uzui Onde ele O Uzui fala, né Tá bom Vamos arranjar uma mulher Pra ti Cara, é muito bravo, mano É legal a amizade Que esses dois aí Se criaram Porque no final do anime, mano Quando mostra os descendentes A foto de todos eles juntos Tu não Tu pode até não chorar, mano Mas tu sente uma emoção De leve, né Sente uma emoçãozinha E bom De fora É isso aí, cara Muito bom Gostei da vibe do Vin Smokers Até então eu só tinha escutado Uma música que é do Doma E eu quero trazer pra cá Porque eu gosto bastante Daquela música E pretendo trazer mais Tem cantores que eu não conheço Tem outros que eu conheço Mas eu não gosto muito Da vibe Tipo Flash Beats Eu acho ele um excelente cantor Pô, o cara é o que tem As músicas mais detalhadas Mas Eu não gosto de música ruxada Tá ligado Pra eu trazer uma música Do Flash Beats Sei lá, vai Teria Pô Muitos pedidos, sabe Muitos pedidos mesmo Porém Não nego que o cara É um excelente cantor A vibe dele É ruxada Mas a vibe que ele traz Nas músicas de fundo A própria voz dele É muito boa Gosto E no final é isso aí Eu vou deixar os links Aqui na descrição Do canal do Vin Smoky Do vídeo original Quem ficou até aqui Eu agradeço de verdade Convido a se inscrever Caso tenha gostado A dar o like Caso gostou do vídeo E é isso aí, velho Valeu Obrigado E falou E aí